Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Martin Shop. Roda que vende há 16 anos no mercado livre, produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, vamos começar já essa segunda parte com o primeiro jogo do dia, Manchester United over Hampton Wonders, paulada. Já lá no estádio, os carnotes vai de Rui Patrício no Goldorte, Dan Dokken, Van Droggen e Petretta. Temos no meio campo, Rubem Neves, João Moutinho e Dani Drinkwater. Mais na frente, o Diogo Jota e a Dama Traoreira no ataque, o Wang Hicham. E esse é o nosso time, temos três estreantes aí no time principal. Temos o Van Droggen, temos o Petretta, temos também o Wang Hicham. São os três jogadores titulares. No banco de reserva, a gente tem o Mukta, o Paulo Oliveira, o Rosemar e o Pulido. Além, é claro, da manutenção, né, pessoal, do Drinkwater. Quem veio, que manteve o nosso time do Solank, que agora é atacante reserva do nosso time. Vamos lá, então, começando para vocês aí. O primeiro jogo do dia é uma partida pedreira, uma partida complicada contra a equipe do Manchester United. Como será que o nosso time irá se comportar aqui nessa partida, pessoal? Estou curioso, vamos ver aí informações do United. Vamos ver como é que a gente vai jogar. Realmente, a expectativa é muito grande, mas como eu falei para vocês, pessoal, no final do vídeo do episódio, da primeira parte do episódio, é o time que tem que ter um pouquinho de paciência. A gente já começa com uma poleira muito grande. Eu acho que o lado bom é que a gente enfrenta o adversário que já pode nos custar três pontos. Porque o Manchester vem muito forte na segunda temporada com um treinador novo. Então, não seria surpresa aí se eles conseguirem essa vitória. Mas, pelo menos, quando a gente for enfrentar os times mais fracos, os verdadeiros adversários, a gente conseguirá levar vantagem. Já vem a batida do Tian, sobrou para a batida depois do Jota. E o goleirão da vida já ia fazer a defesa e manda a bola para o escanteio. O vídeo está um pouco estranho, né, no começo, porque deu um lagzinho na gravação. Mas vai melhorar daqui a pouco e vai ficar tudo perfeitinho para vocês. E aí veio o Marcial, levando no ataque. Fez o passe na medida, na trave. A batida e depois a zaga cortou para fora. Chegaram a perigosa com dois minutos. Belotti, exatamente. O Belotti contratado pelo United, assim como o Grimaldo também, foi contratado. A batida e o gol! Do terceiro jogador contratado pelo United, Jetson Fernandes. O português faz o gol, o escanteio, cobrança. O Engajirou, fez o cruzamento, ajeitou o Belotti, que aí matou o goleirão. Nosso gol, eu vi para tudo, se eu quiser bater para o gol. O Belotti inteligente, ajeitou o Jetson, abriu o placar. 1x0 para o United, que ainda tem o Sussu também, jogador do time dele. O Pogba tentando bater, foi travado. Marcial com o Jetson, abriu boa bola para o Grimaldo, travou a zaga. Sobrou com o Marcial, tentou o cruzamento. Sobrou com o Pogba, bateu de longe para o sul. Vai sobrar aqui com o Mibabo, fez o cruzamento. O Pogba batendo, pegou na zaga. Contra-ataque agora nosso então, quem sabe uma chance. Jogo Jota, vem puxando o lance. Tocou no meio, dano, bricou a linda, bola para o Tiam. Bateu, o DJ pegou. Era a chance do gol de empate. Agora veio o United no contra do contra-ataque. Tentativa, Van Dornen recuou ali. E depois o Patricio mandou para longe. O Adama não conseguiu acalmar. 1x0 para o United, mas o jogo, a gente perdeu uma grande chance. Quase que a gente teve a chance de empatar a partida. Vem a batida, defendeu o gol. Rebote o gol, mas foi anulado. Não valeu o gol. Impedimento marcado do Jesse Lingard. Vamos ver no replay aí, no lance. Não tira a tema, estava impedido. Era o jogador que estava impedido, sem dúvida nenhuma. O VAR acertou bem, bem marcado o impedimento aí do atacante do time da casa. E eles tentam ir para cima, só que a gente deu uma bola. Quem sabe uma chance agora com o Adama Traurel, o habilidoso, o melhor jogador do time na última temporada. Ele perdeu a jogada. E vem o Jetson, agora é a vez do United. Abriu com o Susso. Vem levando o espanhol, cruzou a cabeçada do Marcial. Ela foi para fora. Você vê que o United está completamente reformulado. O time dos Diabos Vermelhos. Final do primeiro tempo, eles mudaram mais que a gente na temporada. 1x0, o jogo, a vantagem é do United. Mas a gente está jogando bem. A gente está com mais poste de bola, inclusive. E a gente teve uma chance. E cada que o Tiam teve a oportunidade de empatar o jogo. Fazer o primeiro gol pela equipe. Ele acabou perdendo. Mas de qualquer maneira, eu não achei tão ruim a nossa atuação na primeira etapa. Vamos ver como é que o time vai se comportar neste segundo tempo. A gente começa a aproximar com o Diogo Jota. Fez o passe. A bola se putada. Mas aí o Richan puxou o Lindelof. Jogada do United com Grimaldo. Trouxe com o Pogba. Tem espaço. Voltou no Grimaldo. Novo com o francês. Lindelof. Aí o topo do Jetson. Pode bater. Ele bateu firme. Mas aí Rui Patricio, esperto. Segura a bola no centro do gol. E aí o Petra entra no lateral. Ele faz a cobrança que chega aqui no Jogo Jota. Tocou no João Moutinho. Jogadores trabalhando o jogo. Ela chegou na dama Traoré do jeito que ele gosta. Vai encarando a marcação. Trouxe por dentro. Foi travado pelo Mimbabu. Jetson tocou errado. A batida do Jogo Jota. Ele explodiu na zaga. E saiu. Bela chegar no nosso time. Aí vem a cobrança da falta. Agora o Phil Jones. O Juizão marcou o penalti. Penalidade máxima. O Dendokner derrubou o Phil Jones. E a chance do United Pico de matar o jogo. Pogba bateu. E o gol. E o gol do Manchester United. Paul Pogba aumenta a vantagem com os diabos vermelhos. O jogo estava até que ficando interessante. Estava conseguindo dar uma chegada no segundo tempo. Mas aí um penalti do Dendokner. Infelizmente acabou custando o nosso time. E agora o jogo está 2 a 0. Vamos para o final do jogo. Hora de fazer algumas mudanças. Vamos testar aí o Mukhtar. Fazer a sua estreia. Mais um novo jogador. Entra no lugar do Rubem Neves. Para a gente tentar deixar o time mais ofensivo mesmo. Tentar ir para cima. É a ideia. José Mauri também entra aí no meio do campo do nosso time. É outra mudança. E acho que não ser só essas duas. Vai ter mais alguma aí. Só essas duas mesmo. Só as duas mudanças. Então vamos com esses dois jogadores. Isso agora por a parte final do jogo. Vamos fazer um golzinho. Levantar a menara. Cortou a zaga. Lengar. Cortou no Bailly. É o terceiro. E o terceiro gol do Manchester United. É de Eric Bailly. Para ali que dá a parada. Para botar fim aí na nossa chance. De pelo menos fazer um golzinho. Botar um fogo no jogo. 3 para o United 0 para o time do Wolverhampton Andres. A gente ainda tenta alguma coisa. Ainda tenta criar alguma jogada. A gente está vendo na área tentativa. Acabou indo para fora. Acho que é o último lance. Exatamente. A divisão encerrou a parada final do jogo. Vitória do United. 3 a 0 para cima do Wolverhampton Andres. Um placar que na minha opinião acho que não reflete tanto o que foi o jogo. Está certo que o United fez 1 a 0. Mas talvez o segundo gol num pênalti está desnecessário, completamente desnecessário. O terceiro gol quando o time já estava morto no final da partida. Mas o placar foi 3 a 0. E quando tiver aí que o Chan, o Rossemaud, o Raul Petreta e o Mokhtar fizeram a sua estreia na equipe. Foi o primeiro jogo desses nossos craques aí que na partida contra o United. E agora temos o segundo jogo. Já uma pedreira. Mais uma pedreira. As nossas duas pedreiras da primeira rodada. Vamos com o Rui Patrício, Dorit Bolle, Ivan Doigen e Raul Petreta. Ruben Leves, André Cotter, João Moutinho. Jogo Jota, Dama Traorê, Juan Hicham. Esse é o nosso time do Wolfs para encarar a equipe do Tottenham Hotspur do jogo. Pelo menos é no Molinês dessa vez em frente ao nosso torcedor. Nossa torcida comparece em peso para apoiar o time. Tem confiança aí que a equipe é capaz de um bom resultado. Mesmo enfrentando um adversário que é um dos candidatos ao título da competição. Estou confiante pessoal, estou confiante. Sempre confiante na expectativa de uma boa atuação. A expectativa de um placar favorável para a gente. Vamos lá então. Começando aí para vocês o segundo jogo do dia. O Wolverton Wonders contra Tottenham Hotspur. O Wolverton já chegou forte ali. Logo no começo do jogo, com 21 segundos. O divisão já chamou ele ali. Será que vai fazer alguma coisa? Não. Só quem deu uma chamada nele ali para ele parar. Para falar que ele está de olho no jogador. Para o jogador não fazer nada de errado. E aí o Tottenham, como você descanteu, cortou a zaga. Fiquiri, jogador contratado por eles. Lucas Moura fez o cruzamento. Errou o contra-ataque. A dama está do jeito que ele gosta. Escapou. Escapou de mais um. Mais uma finta além do cruzamento. Gol. Gol. Laço do Wolverton. Uma pena que o divisão deu gol contra o do Oriê. Não está errado. Mas que jogaram da Dematraurê. Quatro jogadores ele deixou para trás. Depois fez o cruzamento. Ele ia ficar livre e leve e solto. O Tchan. O Oriê tentou cortar. Acabou colocando contra o próprio patrimônio. Um para o Wolverton. Zero para o Tottenham. E a gente quer mais. Cruzamento do Lucas Moura corto. Não voltou para o João Moutinho. Ele trabalha. Recua com o Raul Petreta. Contou o cruzamento. Pegou na zaga. Contra até agora do Tottenham. Agora tem que marcar. Porque o Dele Alli. Ele é perigoso. Gota de trazer a jogada. Dora. Ele te travou bonito. Quem ainda ajeitou para o Lucas Moura. Até a chance. Ele jogou. Ela foi para fora. Lucas Moura perdeu. Uma linda oportunidade. E o primeiro tempo. Acaba pessoal. Com a gente ganhando de 1 a 0. Está certo que. Basicamente. A gente fez só o gol. No contra-ataque. Na jogada errada. Do Tottenham. Depois a gente só marcou. Porque o Tottenham. Dominou completamente as ações. Mas isso não interessa. O interesse é o placar do jogo. 1 a 0 para o Wolverton. Vamos voltar para o segundo tempo. Sabendo que o Tottenham. Vai vir babando para cima. Vamos tentar explorar. Alguma jogada de erro deles. Talvez tentar matar. Esse jogo. Imagina que maravilhoso que seria. Vamos lá então. Começando o segundo tempo. E até agora. 1 para o Wolverton. 0 para o Tottenham. Bola disputada ali. Ficou com Ben Davis. Nosso time posiciona. Marcação. Tocou no Dele Alli. Agora pelo lado do campo. Trouxe para o Victor. O Aniama. Marcação boa. Fekiru. De novo com o Victor. Moussa Dembele. O Dembele. Tocou no Fekiru. Abriu com o Ria. Vai tentar se redimir. Ele tentou bater. Mas a bola saiu fraquinha. E o Rui Patricio ficou com ela. Lá vem o Tottenham de novo. Daer. Trocou no Aniama. Tentou bater. Foi travado. Voltou para ele. E o gol. E o gol da equipe do Tottenham. Victor. O Aniama empata a partida. Num chute forte. Deve chutar duas vezes. A marcação estava certinha. Ele bateu a primeira. Ele explodiu ali no Van Dornigen. E no rebote. Ele chutou de novo forte. Dessa vez. Ninguém conseguiu impedir. Um Prover-Habton. Um para a equipe do Tottenham. E é hora de mexer. O Moutinho vai embora. Para a entrada do Mukhtar. Ele já também. Vou colocar o Mukhtar agora. Jogando um pouquinho mais recuado. Para ver como é que ele rende. Diogo Jota. E o Van Drogren tem que sair. Bom. Diogo Jota. Olha. Tem o Mukhtar que joga ali na ponta. Então. Vamos fazer o seguinte. Provavelmente a gente vai ter que usar. Um jogador aí. Que vai entrar no lugar do Mukhtar. Ali no meio campo. A gente tem só o Dendocker. De volante ali. Para jogar essa função. Então. Vamos colocar o Dendocker. Aqui no lugar do Diogo Jota. E a gente inverte. E passa no Mukhtar. Para jogar na ponta esquerda. O Dendocker vem fazer essa função aqui. De meio campista. Aproveitar que ele está inteiro. E vamos colocar ele para jogar área a área. O Van Drogren também vai embora. Entrando. Fazendo a estreia. A maior contratação da nossa temporada. Não sei porque ele estava no banco. Paulo Oliveira. Vem fazer a sua estreia. O jogador mais caro que a gente contratou nessa temporada. Entra no nosso time. E aí veio o Totten. Na cobrança. Bateu errado. De novo para o Traoré. Para o pior jogador. Que ele poderia entregar a bola. Traoré escapou. Fez um cruzamento. Ela foi um pouco alta demais para o Chan. Aí a gente perdeu. O Dendocker tentou ali o Mukhtar de cabeça. E o Lohi ficou com ela. Minha nossa. Mas foi um lance cara a cara. Quem perdeu a chance. O cruzamento foi muito forte. Só que aí veio o Totten. Agora com o Dyer tentou bater. Escurso de escanteio. Ainda estou. Ainda estou. O pessoal anestesiado. Com o lance que a gente perdeu. O cruzamento adiantativo do FQ. O Patricio ficou com ela. Quem sabe uma última chance agora no jogo. O Patricio tentou despachar para o ataque. Nossa. Bateu muito forte. Muito forte. Ela ficou ali com o Rie. Só que nós recuperamos. Quem sabe uma última chance. Muntara. A visão encerrou. Final de jogo. Empate em 1x1. Num jogo que a gente fez o gol. A gente não teve muita chance. O Totten pressionou bastante. Conseguiu buscar o empate. No final do jogo. A gente teve uma chance clara. Só que o cruzamento não foi. Em vez de igual. Como é que é as coisas. No primeiro gol. O Traorei cruzou o rasteiro. E o Zagre fez conta. No segundo. Era só ele cruzou de novo o rasteiro. Que o Chan. Se o Oirei não desvia. O Chan chegava para fazer o gol. Porque você vê que o Dolan vai ficar de fora duas semanas. É um pouquinho mais sério a condição dele. O Chan tem uma condição de leve. Na virilha. Nada muito sério. Só uma questão de descanso. Ele já vai estar de volta. E no lance seguinte. O primeiro lance. Fez o cruzamento. A bola pegou no Riei. E entrou. No lance que se a bola não desvia. O Chan entrava com bola e tudo. E no segundo tempo. O lance é exatamente igual. Só que do outro lado agora. Era só cruzar de novo o rasteiro. Com a perna boa agora. Para o Adama. Só que ele cruzou alta. E aí. Muito alta. Para o Chan. O Chan não conseguiu disputar a bola. Se ela vem rasteira. Era só ele empurrar de novo. Seria nosso gol da vitória. Infelizmente não deu certo. E mais uma vez. Eu falo para vocês. Não adianta chorar pelo leite derramado. Mas eu gostei da atuação do time nos dois jogos. Contra o United. A gente perdeu de 3x0. Mas o placar não reflete. O primeiro gol dele. Sim foi um gol bem feito. Mas a gente teve chance de fazer o gol de empate. E depois. O segundo gol dele foi um pênalti besta. E o terceiro. Foi um gol já no final dos acréscimos. Já um gol em garbage time. Que a gente chama de tempo. De lixo. Tempo que já não importa mais nada. Porque não tem mais nada para disputar. E. Nesse jogo contra o Tottenham. Um erro. No cruzamento. No final do jogo. Mas. O time jogou bem. Os dois jogos. Então. E algo que eu não esperava. O time jogar tão bem. Nessas partidas. Contra dois times muito fortes. E agora eu estou com uma ótima expectativa para o restante da temporada. Porque. Esse time só tem a crescer pessoal. Isso aí foi o nosso pior provavelmente da temporada. Daqui em diante é só melhorar. Então a expectativa é muito alta. A gente tem Liga Europa. Vamos estar focados. Se não me engano. A Liga Europa já é no próximo episódio. Então aguardo vocês lá comigo. Não se esqueça é claro. De clicar no gostei. Se você é novo. Seja muito bem vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E se você é novo. Antigo. Isso não importa pessoal. Vamos compartilhar o Muma. Compartilhar os vídeos. Para a gente ficar sabendo. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau. Tchau.